ou de Amália, ou de Camané, ou de Maria Alice, ou de Hermínia, ou de Max, ou de Marisa, ou de Marceneiro. A partir de agora o fado é um tesouro do mundo. Regressamos à casa de Vítor Duarte Marceneiro, neto de Alfredo Marceneiro, onde tem estado esta manhã a repórter Raquel Morão Lopes. E começo, se me permites José Correiro, por te falar numa das muitas preciosidades que Vítor Duarte aqui tem em casa. É uma escultura, uma pequena escultura, que representa avô e neto, Alfredo e Vítor Marceneiro, e que tem na base a inscrição de um diálogo entre os dois. E diz o seguinte, Ó avô, e quando crescer, olha filho, se quiseres, pega na pena e no tinteiro e descreve aquilo que souberes sobre o fadista Marceneiro. E foi isso que fez Vítor Duarte, numa vida dedicada a estudar o fado, com vasta obra publicada sobre o avô, claro, e não só. Chegou até a ganhar, em 2008, o Prémio Amália Ensaio e Divulgação. Tem também um longo trabalho de promoção do fado, no sentido em que o fado é a canção que mais canta Lisboa, um trabalho que por agora está publicado em blog, e de que gostava que me falasse, Vítor Duarte. Pronto, o livro do meu avô foi em 95. Era importante, já estava na altura de se fazer um livro sobre o meu avô. Eu não sou homem da escrita, tive que ter muito cuidado, mas fiz como que um guião cinematográfico, portanto, tenho um guião. Portanto, tudo o que eu tenho escrito sobre o meu avô não foi contestado. Aliás, eu aprendi muito cedo que, para se investigar, tem que se contar verdades e não se pode inventar. Portanto, acho que fui muito objetivo nesse aspecto. E este seu mais recente projeto, Lisboa, no guinness.blogs.sapo.pt? Este é um projeto que já vem de 2007, há de ir para a frente, se Deus quiser, é que é colocar no Lisboa, no Guinness, que tem depois na sequência disto, como vem do fado, porque Lisboa é mais cantada pelo fado. Embora há outras intervenções de poetas e de poemas de Lisboa, que eu tenho também. Fernando Pessoa escreveu sobre Lisboa. Agora, Lisboa canta o fado. Aliás, as próprias marchas nascem para tocar as marchas, mas depois, na grande maioria, foram transformados muitos em fados clássicos, foram acompanhados depois com muitos clássicos. Agora, é que Lisboa, eu sou de Lisboa, eu amo Lisboa, e em Lisboa os poetas escrevem, eu percebi-me, e às vezes até me vejo lá, é que escrevem sobre Lisboa como se estivessem a falar da sua musa inspiradora, falam da mulher, tu és tão linda, os teus cheios que são as tuas colinas, coisas assim do género, que é uma tornura, e eu acho que isto provavelmente um dia no mundo se conhecerá, e realmente através do meu blog, eu vou com 800 mil visitantes únicos, e cada um vê no mínimo 300, eu tenho 400 biografias sobre elementos do fado, antigamente neste meu blog. Há pouco falámos de um pescar de olhos do fado ao mercado, mas esta distinção da Unesco pode também dar ajuda aos estudiosos, aos académicos, para continuarem a estudar o fado, inclusive, quem sabe, para cativar alguns fundos que possam ajudar nesta atividade. O que é que diz sobre isto? Eu espero que sim, provavelmente isso não me tocará a mim, porque eu não faço parte da elite dos escritores. Desculpe lá, quando eu digo elite não é no sentido negativo, é no sentido de pessoas que escrevem. Agora, eu trai sempre a minha forma de escrever, quando eu conto a minha primaria da Afra da Lada, comprar uma grafonella para ouvir pela primeira vez um disco de massa do meu avô, eu estou a contar qualquer coisa que é o fado, eu chamo-lhe os fados da minha vida. Pronto, são pequenas coisas que vão acontecer, as coisas são estudadas cientificamente por pessoas que estudam as coisas da vida. Agora, haverá sempre, quanto a mim, a necessidade de ouvir também a palavra do povo e da incência, porque o fado nasceu de uma raiz popular muito forte e que tinha muita cultura, ao contrário do que muita gente pensa. O fado foi aproveitado dentro daquela sequência dos três eves, mas o próprio Estado não percebeu que se tinha que aproveitar disso e me abafou, porque o fado foi cação de protesto. Bom, agora peço-lhe que há bocado desafiei-o para cantar, não aceitou o desafio, mas agora insisto e buscando essa sua inspiração na sua Lisboa, nos seios que são as colinas e no rio eventualmente, peço-lhe que agora sim nos ofereça um bocadinho da sua voz a cantar eventualmente uma quadra relativa à Lisboa. A quadra que eu mais, eu gosto muito do fado de Lisboa que é da Arturo Ribeiro e que já fez vários, vários clipes, que é Quando eu partir Reza por mim Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Apenas sem fim Lisboa Saudade atroz Que o coração magoa E a minha voz entoa Feita a canção Lisboa Pois o poeta canta por aqui fora é que acaba dizendo E se ao voltar Me vi chorar Perdoa Que eu abra a porta À tristeza Para depois rir à toa Tenho a certeza Que ao ver as ruas Tal qual os vejo Nesse teu ar De rainha do Tejo Ei, de beijar-te Lisboa Eu peço desculpa de estar a cantar isto Porque quem canta isto estupendamente é a Beatriz da Conceição e outros elementos Mas este fala é uma homenagem Fica a homenagem Fica sobretudo a voz de Vítor Duarte Mira-te-sneir